Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PR, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos com a nova atualização da Addons de Naruto Craft versão 2.5, galera. Sim, foi adicionado um novo sistema de chakra pra essa nova versão, dando um balançamento maior na jogabilidade. Essa talvez seja uma das maiores Addons de Naruto, questão de PvP bem balanceado, pra você poder jogar com seus amigos e muito mais. Mas também pra quem quer jogar na sua prevenção, tem muito conteúdo mesmo. Mas antes de eu mostrar as coisas, já comentei o seu personagem favorito de Naruto, qual é o seu personagem favorito de Naruto. Pra mim, com certeza, sempre será Narutinho, né? Mas qual é o personagem seu favorito de Naruto? Eu quero saber qual é o seu personagem. Então comenta o seu personagem favorito de Naruto. Então pra você que quer abaixar e instalar, antes de você abaixar e instalar, você pode simplesmente tá vendo o vídeo todo que eu vou explicar pra vocês como funciona a Addons e tudo aquilo que eu contei. Primeiro temos dois clans, o de Hyuga. Eu não vou mostrar os clans de primeiro aqui já, porque assim, galera, tem um bugzinho que acontece, que eu tenho, se engano, não tá pegando. Então eu acho que, não sei se foi arrumado, mas aí eu não consigo, não bug, ele não põe eu, se engano. Mas assim, aí eu não consigo utilizar, mas tá, depois eu mostro a questão de Kahn. Mas a Addons em si, ela funciona através da maioria dos itens de drop ou chakra. Exemplo, as armas são dropadas por, principalmente por Hokage, podem dropar. Mas a maioria dos mobs pode dropar essas armas aqui. Cada arma tendo um ataque diferente, assim, ataque que eu falo assim, questão de ataque, de dano, ataque não, dano diferente aqui, pra você utilizar. Sendo a arma mais forte, a arma de raios aqui. Temos aqui também a arma dos albos, a kunai, a espada do, a, o soco inglês, que eu não lembro de quem utiliza ele. E a kunai de teletransporte dominado. Você simplesmente mira o local que você quer e acerta a kunai e basicamente você vai se teletransportar pra lá rapidamente. Também temos a sama errada selada pra você utilizar. Sendo as armas que temos por enquanto aqui na addon e tal. Uma nova coisa que foi adicionada aqui na addon, galera, é o novo sistema de chakra. Como vocês podem ver ali do meu lado, tem um bonequinho todo azul, que é um chakra meu, galera. Dependendo do que eu uso, o chakra vai ser gastado, basicamente. Também te foi adicionada aqui a nova plana de chakra pra você, tá, o plano, mas assim. Então se você usar um jutsu, eu vou pegar aqui, vou mostrar já o jutsu. Vou mostrar aqui, vamos equipar aqui, eu acho que é maldição, ó. Tem a maldição também, pra vocês equiparem, ó. Então se você quiser equipar a maldição, vai ter aqui a maldição. E tem também aqui a maldição completa aqui pra vocês usarem e tudo mais. Mas eu acho que o que gasta chakra mesmo, galera, é questão dos jutsus. Porque no que eu vi, a maldição e tal. Nós temos aqui o jutsu, cada jutsu é de um atributo diferente. Temos o jutsu do atributo de água aqui, ó, pra você usar. Ahn, ó, você, olha, você gasta 20 chakra para, para usar. Agacha e usa aqui. Como eu só tenho 10 de chakra aqui, eu não consigo usar. Aí vocês vão ter que estar usando agora. Agora foi bem balanceado, ó. Eu posso equipar isso daqui. E agora meus 10 de chakra mudou pra 20, ok? Aí cada vez que eu tomar essa pílulazinha, ele vai aumentar mais o meu chakra. Isso me dá vantagem na hora de jutsu, porque eu vou poder usar jutsu, mais jutsu, basicamente. Não vou poder usar infinitamente, igual dá um dano pra usar, mas eu vou poder usar o jutsu, vamos dizer, de uma maneira mais balanceada e usar mais. Caso vocês evoluem, eu acho que se eu não me engano, o máximo é né, 40 ou 50, eu não lembro se deu certo. Eu acho que é 50, se eu não me engano, a questão do chakra. Vamos pegar outros aqui pra testar. Ahn, não, é mais de 50, galera. Não sei qual que é o máximo. 100, será? É, talvez seja 100 o máximo aqui. E tal, seja 100 basicamente. Então, vamos ver aqui, ó, 70. Ou é infinito? Será que é infinito? Não sei. Vou testar aqui, ó, acho que é 100, se eu não me engano, não sei se faz sentido ser 100 e tal. Mas aí você vai conseguir usar jutsus aqui, que vai ter um custo de chakra. Você pagando esse custo de chakra, automaticamente você vai conseguir usar o jutsu. Então, ah, o máximo é 100? Não, é, o máximo é 100. Aí eu posso usar que nem aqui, ó, cones de água. Pode ver como o chakra diminuiu. Aí tem aqui, ó, tubarão de água. Deixa eu mostrar em terceira pessoa aqui. É que o tubarão de água não dá, mas aqui temos aqui, ó. Dragão de água, bem bonito o dragão de água. Temos aqui a prisão de água, pra você prender os inimigos e tal. Clones de água, vocês já viram e tal. Aí tem aqui, ó, os jutsus do atributo fogo aqui pra vocês usarem. Estilo fogo, bola de fogo. Estilo fogo, flores de fênix. Acho que é flores de fênix que eu pronunciei, olha aqui, ó. Estilo fogo, dragão de chamas. Dragão de fogo, né? Estilo fogo, é, esse aqui que é tipo um lança-chama. Parece que você virou uma, o lança-chama. Você pode ver que o meu chakra diminui o quanto mais eu gasto isso daqui. Então é bem legal. Também temos o estilo trovão. Tendo aqui, ó, você vai... Ah, entendi. Cada um tem uma quantidade de chakra que você tem que ter pra usar. Então, o estilo trovão é 30. O outro é 20. Ahn, shidori, ó. Não é, corrente de shidori. Ahn, tá. Temos aqui o ataque de chuva de raios. Estilo raio. É, estilo raio. Que vai aumentar minha velocidade. E o clássico shidora. Shidori! É se tem o jutsu terra, o jutsu shidora você tem que ir pra você utilizar e tal. Então é bem legal o jutsu que nós temos aqui de atributos diferentes. Tá, deixa eu ver aqui os outros aqui. Nós tem também o atributo terra e o atributo vento. Terra é só 10 de chakra. Golem de terra. Espinhos de... Eu chamo de espinho, mas é fuga. Fuga de terra. Fuga de terra. Ahn, pântalo, né, que vai causar dano em área. Punho de terra, que você vai ver esse braço aqui. Que é bem legal. E o de terra. Temos o de vento aqui, ó. Que eu, deixa eu ver aqui. O de vento é primeiro onda de vácuo. Segundo, foice do ar. Bem legal também. Terceiro, o rasengan juriken. O rasengan juriken. É um dos mais fortes que tem, galera. O rasengan juriken. E outros, é balas de vácuo, basicamente. Esse daqui é mais fraquinho, balas de vácuo. E tal. Então você pode estar upando aí. Seu personagem até leva o senso de chakra. Vai conseguir usar todos os jutsus tranquilamente e tal. Esse drop, esse item aqui, pá. Opa, sua semente de chakra. Quais mobs droparão? Basicamente, é o Hokage que tá dropando ele. Então, ele você vai conseguir através do Hokage. E pra quem não sabe, guy dropa os oito portões. Esses itens aqui, ó. Sei lá, do Hashirama, que vai aumentar a sua vida. São os Hokage que normalmente dropa. Aí, os clãs, de acordo com o clã que você usa, você vai ganhar os modos. Relacionado ao sharingans, aqui, ó. Nós temos aqui o sharingans, que você vai ganhar se você escolher o tiha. Você vai upar. Ó, sharinganzinho. Mangekyou também. Deixa eu ver aqui, ó. Não estou conseguindo usar o Mangekyou, não? Será que é porque... Vamos ver aqui, o tiha. Mangekyou é... É, eu preciso de TP. E você evoluir através do XP, galera. Tendo XP, você consegue tá evoluindo o seu personagem de várias maneiras. Aqui, ó. Você agacha e ele vai evoluir. Tem o Mangekyou que você quer, né? Vai agachando, tá escolhendo o que você quer. Ah, eu quero do óbito. Aí, você vai clicar, né? Eu acho que é clicar. Pra você conseguir ele. Ó, o do Shizui. Bem legal. Isso que eu tenho aqui, o do Shizui. Mas, você pode escolher o que você quiser, basicamente. E tá, ó, Suzano. Ó, Suzano. Que lindo, ó, Suzano. Que lindo. Ó, você agacha e você tem a defesa do Suzano. Eu sempre esqueço da defesa do Suzano dessa rada. Porque, sinceramente, dificilmente eu vou agachar pra usar a defesa do Suzano. Mas aí, aí tem o do Sasuke. Temos o do Madara, que não sei por que, mas não pegou. Ó, Suzano do Sasuke. Lindão, hein? Lindão, Suzano do Sasuke. Deixa eu ver aqui, ó, Madara. Kakashi. Deixa eu ver se eu consigo usar o do Kakashi, pelo menos. Kakashi. Ó, do Kakashizão. Ó, o Suzano dele. Bem legal também. Eu acho que agora o do Madara eu consigo, hein? Deixa eu ver o Madara. É o Madara único que eu não consigo, hein? Vamos ver o Kakashi. Itachi. Também temos aqui o Itachi. O Itachi também, ó. O Itachi é o Suzano dele aqui e tal. Aí você vai ter vários Mangekyou. Aí os Mangekyou vai ter Jutsu. Como Amaterasu, Game Jutsu e etc. Pra você usar. Mas além disso, também vão ter aqui os modos do Khan. Do... Modo Senin do Sapo. O Incompleto e o Completo pra você usar. Também tem os Jutsu de Invocação pra você invocar sapos aqui, basicamente. Aqui, ó. Jutsu de Senamento pra você ser lá. Você pode ser lá até o Amaterasu, basicamente. Aí nós temos relacionados aos Ryugas aqui, ó. Tem bastante coisa relacionada aos Ryugas também. É um ótimo clã. Ó, tem primeiro o Byakugan. Tem aqui o Punho dos Leões Gêmeos. Tem o Tinsingan. Tem aqui o 64, ó. O 8 Trigamos, 64 Golpes. Você vai causar dano no inimigo. Tem aqui as Palmas do Vaco. Pra você usar. Então são modos relacionados aos que só o Ryugas consegue utilizar e tudo mais. Então você escolheu o clã. O Tia, você tem vantagem. Mas também escolhendo o clã Ryugas. Também tem um monte de vantagem. Então é bem balanceado. E além disso, temos aqui os 8 Portões. Vou pegar o primeiro ao oitavo aqui, ó. Sendo aqui o primeiro Portão normal, né. Que você ganha aqui os ataques especial. Tem aqui o sétimo e o oitavo. Aqui do primeiro ao sexto é igual. Aí o sétimo aqui que é do Dragão da Morte. Tirou o Dragão? É, deve ser o Bug da versão, né. Mas não tem o Dragão aqui da Morte do oitavo Portão. Mas é que o sétimo dá o Tigre. O oitavo dá o Dragão da Morte, né. E tal, que é o ataque mais poderoso dos oito Portões. E o primeiro dá o Tornado. Ah, não lembro o nome. Se era o Tornado. Mas basicamente assim. Aí também temos aqui, você vai conseguir também o Judo Clones da Sombra. Fazendo vários planos seu. Aqui, ó. O Exército de RPGs. Vamos, Exército de RPGs. Vamos fazer um lanchinho. Eu quero, eu quero, eu quero. Todo mundo quer comer lanche. Isso. Aí, galera, se fala de comida, olha o Tornado de Judo. Quem quer? Quem quer? Ó, vamos dizer. Quem quer batata frita? Aí, assumiram. Foram tudo comprar batata frita sem mim. E tal. Mas assim, ó, galera. Pra você que quer saber como você consegue o Judo. Você consegue através desses carinhas. Cada um tem certos locais do mapa. Certos biomas. Aí, de acordo com a cabeça dele aqui, eu vejo esse atributo. Que nem esse cara aqui, ele vai vender pra mim. Se eu não me engano, é 200 de TP. Não, é 100 de TP. Ele me vende o atributo fogo. E assim. E ele vai me vender o atributo fogo só, tá? Nenhum outro elemento. Você vai ter que ir em outros locais do mapa. Pra liberar o atributo fogo. O atributo água. O atributo vento, etc. Aí você pode ter todos os atributos. E também você pode estar ocupando a vontade do seu chakra. Pra conseguir e muito mais. Eu espero que tenham gostado dessa nova atualização. Da aluna de Naruto Craft. Vem um novo sistema de chakra. Pra nós ter um balançamento melhor. Na questão de Jutsu, basicamente. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí. Se inscrever no canal se for inscrito. E o download vai estar aqui na descrição.